Na fonte dos seus olhos, agora, quero me banhar, te rir, no seu beijo molhado, vou matar minha sede, me balança os braços, faça-me sonhar. Se você quiser, vai ter que me aceitar, do jeito que sou, não queira entrar, estou de graça, se você quiser, eu sei que me entregar, para me satisfazer, esquecendo até, de lembrar aqui. Junte-se, papai! Se minha vida errada, me derrada comigo, claro que não. Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, ninguém manda em mim, não sei você, já passei na sua vida.